Parabéns cenário PS What? 3, 2, 1 Nossa! Mais um pouquinho mais pra trás Pimenta aqui Nossa, 10 pimenta Na barriga tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto seu Aiiiii Nossa! Dei 100 Nossa senhora Pai é bom demais Nossa! Nossa senhora! Aiiiii Aiiiii Nossa senhora! Caralho! Tomei tiro Só tem shield mano Matei o outro Oh! Olha meu live velho! Tô doctoring passa no carro velho Paguei 2x5 6x5 Dei 100 Vai estar na cara Matei um Editei Dei 100 Matei outro Que porra foi essa mojano? Ajuda eu! Ajuda eu! Matei um! Nossa senhora! Nossa senhora! Dei 100 Full box To no clutch Vai editar na minha cara Dei 100 Corri Vai vir mais um Matei Full box 189 Aaaaaaah Eu sou o melhor jogador Eu tô muito bom! Eu tô muito bom! Matei outro! Batei! Nossa moja! Batei! Aaaaaaah Mas é ruim! Aaaaaaah Aaaaaaah Não Batei tecno viking Andra Me passei com o tempo Pra me dar Pub stomp Pub stomp? Olha do jeito que eu morri Olha do jeito que eu morri Olha do jeito que eu morri Eu tinha dado uma de centro Do neve Outra depois E já tá atancando Aaaaaah Não põe! Minha box! Tentei! Ué! Matei outro! Você contra dois! My bad! Uuuu! Caraca! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Let's go, véi! Nossa senhora! Embaixo! O chão e o pé deve ser eu, carai! Caralho, você é muito bom! Mas eu sou muito bom, tio! Ô mancha! Vem quatro, vem quatro! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! Ah, velho! Na coral, mano! Fred era as coisas! Essa aqui também! Hahahaha! 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 Tem cara aí! Peguei! Triga! Matei um! Matei outro! Ah, que cara bonito! Ah, gente! Eu sou um gênio! Cara, é só um gênio! Coitado velho! Eu sou um gênio! Tô! Eu sou um gênio! Tô! 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 Eu vou entrar na box de três. Ah, mano, une vida, Puga. Controla um desgraçado, véi. Foi um. 130. Foi outro. Eu sei o próximo. Controla um desgraçado, véi. Você é ruim. Você joga com um racista e você é ruim, cara. Você é ruim. Nossa, clipado. Clipado, Puga. Boa, Nostra. Ai, cara, bora. Mais 41. Mais... Clipo, Zeyogin. Clipo, Zeyogin. Ah. Nossa, duu. Dois por. Nossa. Tá. Opa, minha Deus. Aqui. É uma terra que salva, irmão. Ó, porra. Nossa, acabei com o cara. Nossa, acabei com o cara. Nossa. Nossa, tô com o bot aqui. Tô feitando com o bot. Ele teleportou. Mano, ajuda, rapaziada. Ajuda, 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 ajuda. Bora, bora, bora. Que eu vou te botar, te botar, te botar. Vou colocar, colocar, colocar. Vou te botar, de botar. Que eu vou te botar. Horrível. Alguém clipa? Alguém clipa? Alguém clipa? Transcrição e Legendas Pedro Negri